Fala rapaziada no canal, tudo bom com vocês, mais um videozinho nosso, galera, rolezinho hoje, mais simples, aqui na minha cidade mesmo, a gente vai fazer um rolê tópico e gravar pra vocês, pra divisa do estado, aqui do Espírito Santo, com Minas Gerais, a gente é na região do Caparaó, Hidrolândia, Poço do Egito, Poço das Antas, então aqui do estado, deve conhecer, felizmente o tempo não ajudou, a gente programou sair de manhã cedinho, mas choveu muito, então, pra não perder o domingo, o pessoal animou a dar um rolêzinho aqui perto mesmo, sair com alguma coisa, e vou mostrar pra vocês esse rolêzinho, os trechos de praia aqui na minha cidade, bom, no rolê aí vai ter a minha R1250 GS, estão acostumados já aí com ela no canal, aqui a motoca do meu brother Rafael, uma GS também, uma 600RR, vai com a gente, e também aqui uma Z900, moto top, tá com escape direto, e é isso aí, bora curtir o rolê, espero que gostem do vídeo de hoje, queria mostrar pra vocês essa região da divisa do estado, mas eu vou ficar com uma próxima oportunidade, então, bora lá, bora rodar. O colega da Z900 não vai com a gente comer não, primeiro, e vai se equipar, ele mora perto, e na volta que a gente vai fazer essa tocada mais longe, que ele vai com a gente, vai encontrar no meio do caminho. Aqui no Dynamic Pro, resposta imediata, do acelerador. Poxa, queria ter ido muito nesse passeio de hoje, como falei pra vocês, o local é muito bonito, eu já passei um dia lá com minha esposa e com um casal de amigos, então a região é muito bonita, muito top, tem que ir bem cedinho, porque é longe pra caramba, cerca de 3, 3 horas e meia de distância, a Z900, e ficar pra próxima, né, semana que vem se der, semana que vem não, a eleição, né, na próxima oportunidade a gente vai. Perderam o caminho. Vão ter que retornar ou seguir mais à frente, perderam o caminho, pertinho. Figueira Café, porque justamente tem um pé de Figueira aqui. Os voadores, rapaziada, matar aquela fome agora, e Rafael, tá com fome? Senhorne aqui, fugindo do padrão, fugindo do caldo de cama, vai na coquinha, tradicional aqui, caldinho, pastelzinho, bora encher a barriga aí pra poder rodar. Quatro horas e dez minutos. Quarto componente chegou, da Z900. Partiu agora. Acho que eles vão trocar de moto aqui. O brother da GS vai assumir aqui o controle da Z. Acelerar um trecho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Getado. Tchau. Tchau. uma praia, que é a praia de São Pedro prainha de São Pedro, né aqui, galera, aqui na minha cidade que não falta é praia, tá e a gente vai chegar logo ali na praia mais famosa que, acho que é do Espírito Santo praticamente, que é a praia do Morro minerada praticamente já de propriedade aí dos mineiros qualquer mineiro, qualquer mineiro já ouviu falar na praia do Morro Guarapari e Espírito Santo e essa aqui uma das com maior extensão de areia, melhor dizendo então um calçadão bacana dou uma corridinha aqui de vez em quando pedalada ou caminhada bem legal, e verão essa praia com 3 km e pouco galera não tem lugar pra ninguém enche muito mesmo muito mesmo e chegando aqui no meio da orla galera aqui tem um marlin azul o estátua do marlin azul na qual ele foi pescado há uns anos atrás e foi recorde recorde brasileiro salvo engano e foi pescado aqui em águas da minha cidade águas Guarapariense acredito que seja isso e em homenagem ganhou uma estátua de tamanho real vamos dar mais uma paradinha aqui dar uma relaxada ver o movimento bater um papo e encerrar o rolê aqui isso aí galera encerrar o vídeo aqui a gente vai parar um pouco mais à frente última parada do rolê e depois seguir destino passeizinho muito bacana deu pra dar uma aceleradazinha chicadinha de boa e é isso aí espero que tenham gostado do vídeo quem puder deixe seu like se inscreva no canal tamo junto valeu